Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um bolo balerine de milho verde com curau. Eu vou usar essa forma quadrada da capa arroz, ela mede 18 centímetros, que eu guardei a referência para vocês verem. Essas formas vocês encontram em lojas especializadas para artigos de confeitaria, festas e pela internet também você consegue comprar. Eu vou untar a minha forma com desmoldante. Quem não tiver desmoldante, unte com manteiga ou margarina e fubá, que é bolo de milho, vai ficar melhor que a farinha de trigo. Desmoldante, vou reservar. Para a massa, aqui eu tenho fubarina, pode ser milharina, aqueles floquinhos de milho. Pode ser o flocão, pode ser até o fubá mesmo, vai dar um resultado diferente o fubá, porque é mais fino, mas dá certo também. Uma lata de milho, aqui eu tenho 170 gramas, pode ser espiga também, crua, se ralar não tem problema. 2 ovos, 3 colheres de sopa de manteiga, estou usando manteiga com sal, caso você substitua a manteiga por óleo, pode colocar uma pitadinha de sal. 120 ml de leite, meia colher de sopa de fermento ou essa colher de chá, porque cada colher medidora tem uma medida. Essa daqui, ela é de 7,5 ml, eu usei essa colherzinha de chá, mas eu tenho uma outra rosa, que ela é de 5 ml, então eu não sei qual colher você tem em casa. Então pega a colher de sopa que você tiver, colher de sopa tradicional, e coloca metade. Porque se for a de chá, se for só a colher de chá fundinha, você consegue usar ela também. Primeiro, eu vou colocar no copo do liquidificador o milho, como vocês podem ver, sem água. E o leite. Estou usando o leite integral, mas vocês podem usar leite de coco, que fica uma delícia também. E eu vou bater. Então ficou assim, bem grosso. E eu vou dividir em dois potinhos. Não precisa pesar em nada não, pode ir no olho mesmo. Feito isso, eu vou separar uma e a outra, eu vou já colocar aqui na panela. Vou até pegar uma peneirinha maior. Esse que eu vou coar, eu vou usar no nosso cural. E aí E aí E aí Vamos lá. Ó, esse resíduozinho eu vou colocar de volta no liquidificador. E a panela eu vou colocar num cantinho. Agora eu vou acrescentar os dois ovos. O leite com milho já batido. A manteiga, se tiver em temperatura ambiente, não precisa derreter. Só se tiver dura, aí dá uma derretida. E vou colocar a fubarina também. Agora, só não coloquei o fermento. O fermento eu vou colocar por último. É bater bem rapidinho, só pra misturar. Não demora. Vou colocar o fermento. E com cuidado, pra não estragar a sua espátula ou colher de silicone. Você dá aquela misturada básica. Ó, como é que fica a massa. Gente, eu achei essa forma quadrada aqui muito grande, pra essa quantidade de massa. Então eu vou transferir pra minha forminha aqui de coração. Que é um pouco menor. É de 18, mas ela é mais baixinha. Isso é muito alto. Então, gente, essa forma tem 18 centímetros. Essa forma balerina de coração. E eu vou levar pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus. E o tempo eu já falo pra vocês. Então, gente, meu bolo assou em 25 minutos. Agora eu vou desenformar. Fica bem bonitinho. Ele não cresceu muito, por quê? Essa massa é uma massa bem... Pra bolo bem pequeno, mini bolo. Né? Uma massa bem pequenininha. Ó, ele tá bem fofinho. E quem não percebeu até agora, na receita, eu não coloquei o açúcar na massa. Por que eu não coloquei o açúcar? Porque eu vou molhar com uma caldinha de leite condensado. Pra esse bolo ficar bem molhadinho. Então, se eu colocasse açúcar na massa, o açúcar não serve só pra adoçar. Ele também dá estrutura. Ele ajuda no crescimento do bolo. Então, um bolo que não vai açúcar, ele já não cresce tanto. Como vocês estão vendo. E eu vou fazer uma caldinha com 50 gramas de leite condensado e 50 ml de água. Pra deixar esse bolo bem molhadinho. Caso você não queira molhar esse bolo, você vai acrescentar nessa receita, nessa massa, meia xícara de chá de açúcar. Ou 90 gramas de açúcar. E por que que eu coloquei água ao invés de leite? Porque se eu colocar o leite, a durabilidade desse bolo cai pra 24 horas. Se eu molhar ele com a caldinha de água, a durabilidade dele é maior. Dura até 5 dias na geladeira. Com um palitinho ou garfo, você fura seu bolinho. É assim que tira do forno. Aquele quente, ele vai absorver essa calda. Ainda tem a cobertura. Então imagina, um bolo com açúcar, com cobertura, mais calda, ia ficar muito enjoativo. Mas ele mesmo sem molhar fica aquele bolinho de milho que a gente está acostumada do café. Essa quantidade é mais do que o suficiente. e vai ficar com um sabor bem equilibrado. Olha como absorve bem. Fica bem molhadinho. Porque ele está todo absorvido. Aqui eu tenho aquele leite batido com milho que eu reservei no começo do vídeo. Vou acrescentar 70 gramas de leite condensado. Mais ou menos 1 quarto de xícara. 100 ml de leite. e 1 colher de chá de manteiga. Essa manteiga é com sal. Vou misturar. E vou levar ao fogo. bom gente. Levantou a fervura abaixo o fogo e vai mexendo até ele engrossar. Ele já está engrossando o milho já tem bastante amido então não precisa colocar nenhum espessante aqui. O próprio milho já engrossa. Chegou nesse ponto ó nessa consistência já está bom porque ele ainda vai engrossar mais depois que esfriar. Então já vou desligar meu fogo aí continuo mexendo mais um minutinho antes de colocar no bolo. Ó o bolo já absorveu toda aquela calda e agora eu vou colocar o cural. A quantidade de leite condensado vocês podem colocar de 70 a 80 gramas. gente esse bolinho fica muito gostoso com a canelinha em cima eu gosto de comer bolo quente quem mais gente come bolo quente claro que eu vou lamber essa colher uma delícia milho é muito bom canela e aqui gente eu posso colocar canela em pau pra ficar bonitinho agora eu vou cortar um pedaço desse bolo dá uma pena de cortar pra vocês verem bem o resultado ó que bolo fofinho molhadinho cremoso e agora vou comer um pedacinho do bolo sem o cural gente nem parece que eu não levou açúcar muito bom eu quis quis dar essa dica pra vocês porque tem muita gente que não tá podendo consumir coisa muito doce às vezes não tem adoçante em casa quer dar uma reduzida então pode fazer esse bolo o milho já é meio docinho quem quiser fazer ele diet coloca o adoçante um pouquinho se quiser faz a receita do leite condensado zero açúcar diet sei lá que nome que eu dei no canal que vai ficar perfeito se gostaram do vídeo dê o seu like compartilhe e se inscrevam no canal beijo tchau e até o próximo vídeo